Esta é, como já todos viram, a Maria do Futuro Ah, sou eu, a Maria do Futuro Obrigada E este aqui é o Zé, o Zé do Futuro Ei, calma aí Eu já te disse, Maria, que não sou Zé Eu sou o José do Futuro É, o José do Futuro Ah, a Maria A Maria, despacha-te Porque nós hoje vamos viver as lendas de Portugal Hoje decidi irmos até a linda de Portugal Sabes em que? Sabes em que? Sabes em que? Na máquina do tempo Estamos no ano de 1369 Portugal sofre uma crise tremenda 1369, um fantástico ano para abrir guerra com Castela E assim, por fim, há crise Porque eu conquisto o trono de Castela E Portugal fica sem dinheiro Ah, sou do Enrique II de Castela Olá, prazer a todo mundo Eu vos desafio a vós para uma batalha e conquistar todo o trono de Portugal Ah, ah, quereis vós dizer que ides conquistar o trono de Portugal Pois fica a saber que nem vós, nem castelhano nenhum irão conquistar o meu trono O trono de Dom Fernando O trono de Dom Fernando O formoso Eu vos desafio a vós para uma batalha Preparado? Sim, preparado, Dom Fernando Ah, 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 fui derrotado Eu sou o Pedro Sargento E vou conquistar o castelo de Monsal O rei de España me encarregou de conquistar o castelo E esta conquista vai ser muito, 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 muito fácil Sabem por quê? Porque capitão do castelo 50 viajes E deixo lá de outra pobrecita de sua esposa Dona de Oladio Martins O não morrer não pode nada contra o meu poderoso exército Ah, ah, ah Ah, aquele castelhano Pensa que chega aqui e me vai derrotar porque eu sou uma mulher Mas está-me te enganado Ah, está, está O meu nome não é Maria Então, quem é a senhora? Brito de Almeida, mais conhecida como Padara Valdes Marrom Ah, então quer dizer que esta pá é sua? A pá é minha Então foi com esta pá que venceu os castelhanos Vamos, já lá, chegamos Olha, senhora Martimunis Diga Ainda bem que o rei foi embora Porque assim já nos pode contar a sua grande aventura Nós estávamos em batalhas com os Boros Para conquistar o castelo de São Jorge Não é verdade? E então, eu vi uma porta aberta E não pensei duas vezes Entrou! Não, 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 e está lento? Sou a rainha Santa Isabel Nesta altura sou reconhecida como rainha Isabel Casada com o rei Tom Dinis O labrador Pai! E vocês sabem o que é que eu mais gosto de fazer? Ajudar aqueles que mais precisam O rei é que não acha graça nenhuma Que eu ajude essas pessoas Que trazês no regaço? São rosas São rosas Rosas no inverno? Não pode ser Está enganada Isso deve ser pão São rosas, senhor Ah!